Vamos lá, vamos fazer listar na tela, mostrar na tela primeiro aquele componente, o schedule, e depois nós vamos então pedir para ele puxar os dados nele, no banco de dados. Então, primeiro aqui eu vou pegar minha variável caixas e vou falar que ela vai receber, então, um new default, que vai ser um schedule padrão. Só dar um control barra de espaço aqui para facilitar, pega esse aqui, schedule model, o primeiro do org prime fez sem nenhum parâmetro. Aqui ele vai dar um erro, porque eu estou vendo aqui, eu coloquei a variável só do tipo schedule, vou dar um control barra de espaço, ela tem que ser do tipo schedule model, senão ele não vai entender esse componente aí para ela não. Beleza, tendo feito isso aí, eu vou ter que gerar de novo o get to set, então apago o get set, porque eu mudei aqui o estilo da variável, senão ele dá erro. Beleza, agora nós temos aí então gerado corretamente. Se eu rodar o meu caixa, ele já tem que então mostrar esse componente aí. Então, eu vou rodar ele aqui, executar com a tela para a gente poder então visualizar. E tendo o componente inserido, eu quero fazer o seguinte, por enquanto, enquanto ele carrega, deixa eu explicar, eu quero clicar sobre um valor qualquer do schedule, e eu quero que ele traga para mim, como ele fez aqui, uma caixa de diálogo, onde eu vou ter então a abertura do caixa, o funcionário aqui para poder selecionar, as opções nas quais aí eu vou precisar de trabalhar. Então, por isso que eu estou colocando primeiro o schedule, sem preocupar com o que ele vai listar aqui por enquanto, para depois nós podemos fazer essas implementações. Ele vai iniciar, a primeira vez que ele está iniciando hoje, ele demorou bastante, 23 segundos para iniciar o hibernate. Aqui ele vai pedir a autenticação, eu esqueci dessa parte, então vou colocar aqui, nem me recorto direito quais que eu tenho no banco de dados, se eu não me engano, eu tenho um que é o 4 e a senha 123456. Vamos entrar, ele vai fazer a verificação, na primeira vez que o hibernate demora, não deu certo. Vou tentar um outro aqui, se não der, aí eu vou dar um pause aqui para olhar, quais foram aí os que eu, como está errada aí? É, vou analisar aqui. Beleza, consegui ali fazer o login, só que agora eu tenho que puxar aqui a minha página, minha página de caixa, né? Porque eu não coloquei ela ainda nas informações. Está dando no pointer, o que ele está dando aqui no pointer? Deixa eu verificar se ele está pegando corretamente ali as informações do... Está herdando do template, correto. Caixas. Beleza, então eu corrigi aqui, foi um pequeno vacilo meu, que aqui no bin, ele não está listado. Eu não coloquei o postconstruct, em momento nenhum eu chamei o meu método de listar, então ele não entendeu quando que ele ia construir o meu objeto ali, o meu schedule. Então, você tem que colocar o postconstruct para que ele construa na hora que ele iniciar a página. O postconstruct significa para executar esse método ao iniciar a página. Beleza, aí ele vai funcionar, então, perfeitamente aí. É só você rodar novamente e ele vai estar mostrando aqui. E o que eu falei é o seguinte, o meu já está traduzido, por quê? Porque nós fizemos aqui o script para poder fazer a tradução nos modos anteriores. Nós fizemos até com o calendário, mas todos os componentes que você inserir já vão ser, então, traduzidos a partir dele. Quando eu clicar, então, em um dia qualquer, em um objeto do meu schedule, eu quero que ele abra uma caixa de diálogo onde vão ter aquelas opções, aquelas informações. Só uma outra coisa, para ficar mais fácil aqui da gente trabalhar, eu vou colocar mais um menu no meu template. Então, eu vou abrir aqui o meu template. Vou colocar aqui abaixo, pode ser depois de vendas, vou copiar esse menu de vendas. E vou colocar aqui movimentações. Movimentações. Beleza. E aqui eu vou colocar, então, caixa. Aqui aí fica mais fácil de quando eu acessar o sistema, eu abrir a minha página aí de caixa. Ctrl S. Aqui não precisa de executar novamente, porque eu estou mexendo somente no HTML. Então, ele atualiza movimentações, vou ter a opção de caixa, ele vai me redirecionar aqui para esse objeto. O que eu tenho que fazer, então, agora é o seguinte. Deixa eu fechar o template. Voltar para o caixa. Depois do formulário aqui, eu posso, então, gerar o meu p-diálogo. Vamos abrir aqui o dialog. Ok. E aqui dentro eu vou colocar, então, a caixa de diálogo. Ela vai vir dentro de um H-form. Beleza. E dentro do formulário eu vou colocar as informações. Por que um formulário? Porque eu vou ter que ter um botão ali para salvar, que vai ser um botão de submissão. Então, eu preciso ter essas informações aí. Vamos montar o nosso diálogo na próxima aula.